O que é o dia de hoje? Conversas já com Facebook, Instagram, tudo, então é bem provável que vocês já estejam sabendo já. Na realidade, hoje eu tô indo pra fazer uma coisa bacana, que é assinar um novo contrato. A gente qualquer coisa tem que dizer que eu tenho que agradecer vocês, porque isso que tá acontecendo hoje, só tá acontecendo mesmo porque começou com vocês. Se eu não tivesse começado com vocês, eu acho que eu não teria chegado nesse ponto de conseguir ser reconhecido pelo meu trabalho nos Estados Unidos, o que é mais bacana. Então eu já tomei café. É um vlog que, na realidade, eu acabo não mostrando o meu dia certinho, né? Todo dia, o dia, o passo a passo e tal, né? De leve, a gente bate um papo, vai mostrando umas coisinhas lá, até chegar no que eu quero. E você vai acompanhar tudo isso comigo porque, né? Então, gente, vocês sabem que eu fico meio xarope com essas coisas, sabe? Xarope porque eu não sou muito fã de fazer vlog, eu, na realidade, eu não sei fazer vlog, né? Então eu fico naquela situação, e agora? Será que tá certo? Será que tá errado? O que que eu falo? Ainda mais quando a gente fala que, ainda mais quando o vlog tem que ser uma coisa assim, tipo, super espontânea do meu dia a dia. E eu venho conversar com vocês. Agora, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer meu cabelo porque é uma assinatura de um contrato. Eu tô mega feliz porque é uma coisa que... É um reconhecimento que eu sempre quis, entendeu? Eu tive esse reconhecimento na Bandeirantes, por exemplo, mas agora é tudo muito bacana. Então eu vou arrumar meu cabelo primeiro. Deixa eu ver como é que eu vou fazer botar essa câmera aqui. E aí vocês já vão pegar e já vão comigo pro carro pra gente poder ir lá pra televisão pra assinar esse contrato. Porque eu sei que vai ser, ok, vai ser bem legal. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito feliz por você. Só te falo uma coisa, ó. Eu vim assinar o contrato hoje e esse cara já tá aqui. Na Relângia, o que aconteceu, que você não conhece, esse aqui é o Vitor... Vitor Cortez. Vitor Cortez. Quem que é esse? Sou eu. Prazer. Você mudou de nome mesmo? Mudei. Na verdade, meu nome é Lucas Salles, mas é que, pras pessoas que me conhecem, ele falou, claro que eu sou o Vitor Cortez, porque eu tô devendo dinheiro aí. Tô devendo dinheiro aí. E o pessoal, falei, não vou mudar de nome. Qualquer coisa, eu sou irmão gêmeo do Lucas Salles. Não, mas na realidade, o que acontece, assim, eu vim pra casa, quando eu vim pra primeira reunião, o PH e o Marco falaram, ó, o Lucas acabou de assinar. Eu falei, quem? Falei, não vou mais. Não vou. Não, acabou. E agora que eu tô sabendo que ele tá, eu já vou aumentar... Nada, eu vou aumentar a cor nenhuma, não. Eu vou aumentar o trabalho. Você tá feliz? Muito. Na realidade, você ganhou na Mega Sena e veio morar aqui. Quem dera? Se eu tivesse ganhando a Mega Sena, a primeira coisa que eu ia falar, vamos abrir um bar. Ah, eu e você. Gay, claro, né? Bar gay, óbvio. Exatamente. Porque eles estão com dinheiro. Maravilhoso, né? Para evitaria ser residente. É verdade. Não é? Isso aí ia ter Coca-Cola. É verdade. Caralho, que maravilhoso. Eu acho simplesmente incrível. Eu também. Puta ideia. Eu acho que a gente podia nem gravar isso, porque ela tem uma ideia tão boa. Eu vou só aqui dar o olho do pessoal. Bom, parabéns. Obrigado. Olha o patrão. Ih, chegou, chegou. Eu tô querendo saber que galinhagem é essa aqui fora. Não, vi. Não, não. Não cheguei a esse ponto. Não cheguei a esse ponto. Obrigado. Lucas, valeu. Vai lá. Parabéns. É isso mesmo. Mas eu acho que vai mudar. Sabe por que? Eu acho que a gente vai pedir. Aliás, posso? Pode. Pode. Se você tiver algum nome melhor, óbvio que você tem, porque qualquer nome é melhor do que isso, manda pra gente de verdade, porque a gente quer fazer interação com a plateia e a gente quer que a plateia decida coisas do programa e com, inclusive, o nome. Pô, esse negócio de interatividade, eu acho que é o grande monte, porque a emissora, ela vai ter, inclusive o meu, vai ter essa interatividade sensacional. Vai estar em todas as plataformas, ao vivo. Porra, que caralho. A gente vai ter audiência virtual, tudo como eu já fazia. Mas isso eu vou contar daqui a pouco como é que vai ser. Boa. Parabéns. Aí você vai sair mais um, né? Vai sair mais um. Não sei. Se for o chefe, eu já vou embora. Não, trancar. Aliás, pra quem não conhece, esse aqui é o Marcos Avelão. Ih, você tá gravando de Uber. Não, o que é o seguinte? Eu sou o Marco Alevato. É, eu sou o Marco Alevato. Aliás, teve uma pessoa que trabalhou pro Uber, que esteve aqui. É, não, a gente esteve aqui na... Eu tenho história maravilhosa. O cara chegou aqui e falou que fazia aplicação. É legal. Me dá um exemplo de aplicação, porque é normal isso, né? Sim. Você vem oferecer seu serviço, eu peço, me deixa ver seu canal. É normal isso. Aí eu falei, me dá um exemplo de uma aplicação que você tenha criado. Aí ele foi Uber.com. Aí eu falei, você que criou o Uber? Ele falou, fui eu. Aí eu falei, mas me conta isso. E hoje você tá pedindo em crédito, né? Ele veio pra mim, eu devo estar muito bom. Não, mas é que eles me passaram a perna. É sempre assim, entendeu? Então não tem... Hoje, na realidade, é o dia que eu assino. Assino pra mim. Ninguém tá acreditando. Não tô acreditando, sabe por quê? Porque eu não conto isso pra ninguém. E esse é o segredo do sucesso. Não, esse é o segredo do sucesso. Aliás, a minha avó dizia isso. Se você quer realizar alguma coisa, não conte pra ninguém. Exatamente. Se você contar, acontece. Agora, o que eu fiquei mais feliz, eu falei isso pro Lucas, que quando a gente conversou a primeira vez, a primeira coisa que ele me falou, Lucas assinou, você deve conhecer. E o Lucas é meu parceiraço. É mesmo? É, muito tempo. Eu conheço ele há bastante tempo. Ele é muito gente boa. Ele é um menino maravilhoso. Então, e assim, é uma força de trabalho, um nome que vem pra programação. Não, a gente tem outros. Ele acabou de falar e eu não acreditei. Ele falou, tem mais gente vindo. Eu falei, tem gente boa. Tem gente, assim, que inacreditavelmente tá se mudando pra Orlando. E pessoas de, assim, que eu não posso dizer ainda, mas, assim, gente com muito potencial. Assim, potencial não. Não, o potencial já foi realizado. Eu só não sei o que eu tô falando. Mentira, eu sei. Não sei, sim. Você é uma peça raríssima. Daqui a pouco a gente vai assinar, vocês vão ver que é de verdade, que isso não é mentira, não. Aliás, eu não tô acreditando muito ainda. É, a gente vai. Não, eu já vou. O PH tá terminando a reunião ali e vai. Ah, já tem outro? Já tem. Não, não é. Depois tu vai ver que uma das pessoas... Mas não pode mostrar. Não pode mostrar. Já falou pro pessoal lá dentro, já? Já, já entrei lá. Inclusive, eu já tô até com a Doris ali. Eu já tô tentando roubar o jornal pra mim. Na realidade, é o seguinte, porque eu sei que eu vou ter que conversar com a Doris todo dia por conta do conteúdo, né? Do conteúdo, né? Então, eu não sei como é que nós vamos fazer se vai começar no jornal dela e a gente vai continuar no nosso. Entendi. Ou se eu vou tirar do dela, vai dar só uma notinha, deixa o resto pra mim. É, eu acho que... Vai ter essa situação, né? Eu acho que vai ter que ter uma gota, assim, de alguma coisa. É, então. Mas eu vou mostrar agora aqui pra vocês a redação. Eu tava contando pra ele do rapaz que vem aqui que faz o Uber. Esse aqui é o cara que deu o nome do meu programa. É, ele fez o... Eu ia fazer sinais gráficos em troca. E ele... Ele tava na reunião... Você não tava na reunião que o cara falou pra gente do Uber? Pô, foi o cara que fez o Uber. Pois lá, Uber. Aí a gente só olhando assim. Portfólio do cara. O cara, Uber. E da Audi? Da Audi... O cara que levou a Audi pro Brasil. Ah, é verdade. O cara levou a Audi pro Brasil depois da Audi já existir no Brasil. E aí... Aliás, não era em São José dos Pinhais. Era Audi? Não, era em Manaus. Ó, esse é o... Esse é o homem do esporte. Esse é o rapaz. Ele tem... Ah, foi ele que fez uma pergunta sensacional na coletiva da Flórida Campos. Que eu acho uma das mais inteligentes que fizeram... Que na verdade ele aprendeu na universidade de fazer miçangas de... Foi em... Miçangologia 3. Miçangologia 3. É lá no Rio de Janeiro. Aí aqui é a redação do jornal. O Andrei não tá aqui, por quê? Que bacana esse pauzinho dele. O Andrei foi direto pra TV hoje. Ah, boa. Mas é a primeira vez. Não vou... Claro, não vou falar dos termos do contrato, mas é um negócio muito bacana. Vocês já sabem. A culpa é de vocês. Porque vocês fizeram chegar aqui e por isso que eu vou assinar. E a culpa é desse cara que assistiu. Não, mas o mais bonito é o seguinte aqui. Nós somos... Nós não estamos fazendo um contrato onde você trabalha pra nós. Nós estamos fazendo um contrato onde nós trabalhamos juntos. Exatamente. Nós somos sócios e parceiros num produto que vai ser um sucesso inacreditável. Inacreditável. É, é algo que já existia e que vai ficar melhor ainda. Não, não. Com tudo que eu sempre quis e que eu nunca tive. Já existia, já era um sucesso, mas agora vai ficar inacreditável. Vocês entenderam por que eu estou assinando isso daqui? Dá pra entender, então? Emblemático. Eu acho emblemático a palavra bonita. Vai lá. Guardem esse dia. 16 de janeiro de 2000 e... Eu estou sem relógio. 18. 18. Agora aqui? Agora são... Você põe 21... O relógio é digital, mas ele está de ponteiro. Só pra esculhambar a vida da gente. Mas tudo bem. Senão eu só aprendo, né? Olha, eu já assinei coisa na vida, mas nunca assinei nada assim. Vou assinar aqui, pro lado, tá? Tá bom. Vai aí, vai aí. Você vai para a gente. Deixa eu assinar. Vou bem mais caro. Não adianta nada o PH assinar e o Marco não assinar. A minha assinatura na verdade não vale nada. É, aqui. Não, você é testemunha. E eles também. E a Nicole que está ali. Tá pronto. Já vai ter. Tá pronto, Nicole? Tá, agora sorrindo. Sorrindo. E o Brasil vivo em todo canto. Pelo mundo, o povo se revelando. Brasileiros sempre lutam. Sorte sempre dão. Show! Um novo jeito de comunicar. A alegria que essa vida espalha. América, Europa, Oriente. Todos vão se ligar. No nosso canal, você se vê de qualquer lugar. Na CBTV, nossa paixão é alegre a você. Na CBTV, você assiste o que te dá prazer. Na CBTV, tem de tudo, tem. Tem receitas que alegram o coração. Paisagens, turismo, comunicação. Entrevistas com toda a população. Pra brilhar, pra rachar, pra ferver. Tem agitas de boa alimentação. Nem de corpo, senhor, nem de sua canção. Queira, queira, joia. O sol da flora, Brasil, Brasil, Brasil. Na CBTV, nossa paixão é alegre a você. Na CBTV, você assiste o que te dá prazer. Na CBTV, tem de tudo, tem. Na CBTV, tem de tudo, tem. Bem!